O meu coração, o Zé Vaqueiro Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre se abisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou troca Se não vai me dar uma ou troca Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou troca Fica só prendendo um sol ou pouco Para um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra mim, pra mim só fica ruim Eu tenho que ficar correndo Certo insatisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou troca Se não vai me dar uma ou troca Cadê o amor? Se não vai me dar uma ou troca Se não vai me dar uma ou troca Cadê o amor? Cadê o amor? O canto da sua boca, eu vejo suas cofinhas Seu sinal de beleza, que te coloca o negral acima Então vem cá, pra eu te beijar Lá tem uma coisa pra falar, não sinto cremonha De me declarar, vou adorar o tom da sua voz Eu amo teu sorriso, imagina o que eu sinto Quando vem falar sorrindo, eu adoro o tom da sua voz Eu amo teu sorriso, imagina o que eu sinto Quando vem falar sorrindo Imagina o que eu sinto Quando vem falar sorrindo Então vem cá, pra eu te beijar Lá tem uma coisa pra falar, não sinto cremonha De me declarar, eu adoro o tom da sua voz Eu amo teu sorriso, imagina o que eu sinto Quando vem falar sorrindo Eu adoro o tom da sua voz Eu amo teu sorriso, imagina o que eu sinto Quando vem falar sorrindo Oh, 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 oh Quando vem falar sorrindo, eu amo toda a sua voz Eu amo teu sorriso, imagino o que eu sinto Quando vem falar sorrindo Ah, 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 imagino o que eu sinto Ah, 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 quando vem falar sorrindo Ah, 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 ah Ei, tá me escondendo um pouquinho, tá impossível entender Não tô capitando a sua mensagem Ei, tenho errado em você, me fala o que é Não vou ficar pegando no seu pé Com paz que você acha que eu sou criança, eu não sou não Eu tô te observando, já faz o que eu quero Eu só falto de comida, falto de bebida, mas cadê no fim de um amor da sua vida Eu só vou voltar quando você tiver coragem Se for chamar comigo, se eu subir pra geral Se não for assim, juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome na sua publicação Eu só vou voltar quando você tiver coragem Se for chamar comigo, se eu subir pra geral Se não for assim, juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome na sua publicação Essa é a minha condição Com paz que você acha que eu sou criança, eu não sou não Eu tô te observando, já faz o que eu quero Eu só falto de comida, falto de bebida, mas cadê no fim de um amor da sua vida Eu só vou voltar quando você tiver coragem Se for chamar comigo, se eu subir pra geral Se não for assim, juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome na sua publicação Eu só vou voltar quando você tiver coragem Se for chamar comigo, se eu subir pra geral Se não for assim, juro que eu não volto não Tem que marcar o meu nome na sua publicação Essa é a minha condição Isso é Pedro Valente Sucesso do PV Eu ficava com receio de me apaixonar Ele ia dar um tempo pro meu coração descansar Mas aí você chegou e pá Só um metro e sessenta fez eu balançar Esse cabelo preto, as covinhas, o sorriso e o olhar Nem vou comentar Me diz o que cê tem E as outras não tem Não é só o cheiro, o abraço e o love Gostoso, o nosso apego vai além Oh, morena diferente Diz pra mim qual é o teu segredo Que me fez viciar o teu beijo Oh, morena diferente Diz pra mim pra que tanta beleza Não consigo me tirar da cama e nem da cabeça Eu tava com receio de me apaixonar Queria dar um tempo pro meu coração descansar Mas daí você chegou e pá Só um metro e sessenta fez eu balançar Esse cabelo preto, as covinhas, o sorriso e o olhar Nem vou comentar E diz o que cê tem E as outras não tem E as outras não tem Não é só o cheiro, o abraço e o love Gostoso, o nosso apego vai além Oh, morena diferente Diz pra mim qual é o teu segredo Que me fez viciar o teu beijo Oh, morena diferente Diz pra mim pra que tanta beleza Não consigo me tirar da cama e nem da cabeça Não consigo me tirar da cama e nem da cabeça Oh, morena diferente Diz pra mim qual é o teu segredo Que me fez viciar o teu beijo Oh, morena diferente Diz pra mim pra que tanta beleza Não consigo me tirar da cama e nem da cabeça Oh, morena diferente Pedro Valente falando de amor Oh, morena diferente Lá, 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 lá O peito perdão Me jogou, me está na voz Alguém me fez o desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar os sentimentos que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo quem prometa me amar E mesmo quem prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Alguém me fez o desacreditar que existe amor No meu coração curar No meu coração pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa a minha vida